Tipo, este vídeo completamente ficou sem áudio, porque eu estava a gravar a tela de uma videochamada e eu tinha me esquecido que eu podia perder o áudio, mas tipo, estava nem aí. Então, tipo, fiquem com um vídeo super engraçado, sem áudio e vocês vão adorar. É isso, beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau!